E hoje iremos reagir ao rap da Kinky Dama de 7 minutos, bora lá! Aqui quem fala é a Dama, e aqui quem fala é a Bagabi. É isso aí, gente! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para receber novas notificações. É isso aí, galera! Então, sem um pedelongas, vamos lá para o vídeo. Para analisar ele e depois a gente falar o que a gente acha, beleza? Então, bora! Esses manos ainda não entenderam que diamantes só se encontraram na lama. Isso é muito mais que fama, muito mais que grana. Então, mãos para o alto, chama Gank Dama. Gank, Gank Dama. Gank, Gank Dama. Quando você assiste sua fama, quantas vidas você salva essa semana? Gank, Gank Dama. Gank Dama. É normal se sentir pra baixo, às vezes, passa pra casa, se é a mente dos deuses. A vida é igual torneio, e essa plateia quer saber onde cê veio. Sou minha ré-bailão na Meikusei Time Fest. Eu sou um alvadão, olhei esse gêmeo na minha testa. Saiadinha está em choque, meu bonde é golpe nóis, fica perto da morte e volta mais forte. Eu podia só pegar o meu dinheiro, me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane. Mas eu não posso viver na minha ilhazinha, como se o mundo não existisse igual o mestre Kami. Eu não sou desse planeta, eu não devo ligar, mas é tão alienígena, pode aprender a amar. Agora a terra é nossa e mais ninguém pisa. Eu que sou o imperador, tenho que avisar pro Frieza. A buma vem jogando e tirando a camisa. Ela tá doidona pra me chamar de vedita. Esse até parece papo reto, é que eu não dou moral pra inseto. Merecem meu trabalho, dizem que não tem relevância. Esse ódio de onde ele vem, eu não entendo, eu juro. E eles dizem que isso é rap de criança, ótimo, as crianças são o futuro. Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome. Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir. Só temos sete minutos até o planeta explodir. Cátulas voando no espaço. Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros. Então respeita a minha história. Foi um longo caminho pra chegar até aqui. Esse brilho não é de joia. O que cega seus olhos é o brilho do meu king. Nunca mais eu vou baixar minha cabeça. Tô lutando pra ter a vida que eu mereço. Se eu morrer eu sei que vou virar estrela. E mesmo sem espera vou realizar meu desejo. Saiba, man, que todo mundo tem. Que tem um motivo pra lutar. O fogo da vontade de viver dentro de você. Não vou deixar apagar. Chama minha vontade de vencer. De Bills, porque ela despertou. Manda o medo de meu poder e viu. Mais de 8 mil. Quantas coisas... Mas ainda posso pressente todo o perigo, todo o caos. O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar. Toco mais ódio que Vedita, possuído pelo mal. Vocês quer casar com a Titi, mas para mim vocês são Titi. Foram convocados por Titi pra acabar com Titi, Titi. Vem chorar no TikTok e todos os moleque me mad. Vou te transformar em meme pra acabar com mimimi. Não, cara. A gente precisa se unir Que jiquidama é um poder impossível de fazer sozinho Esses manos ainda não entenderam Que diamante só se encontra na lama Isso é muito mais de fama, muito mais de grana Então mocos para o alto, chama genkidama Genk, genkidama, genkidama Genk, genkidama Genk, genkidama Vou desistir sua fama, quantas vidas você soa essa semana Genk, genkidama Genk, genkidama Genk, genkidama Genk, genkidama Sete minutos Sete minutos Oh yeah Genk, 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 sensacional, top demais, amei a música, falam sobre a juventude, né, falam que para você conseguir chegar lá em cima, primeiro você tem que saber lidar aqui embaixo, né, igual na hora que eles falam do diamante, o diamante, para você achar um diamante, Sabendo você que o diamante dá na argila Ou na lama Alguma coisa desse tipo Você tem que cavar, você tem que minerar e tudo mais Então, você achar um diamante não é uma coisa fácil Quando você acha, você fica aí Então ele quis dizer Pra você chegar lá em cima Primeiro você tem que estar aqui embaixo Essa referência ali Top demais, gostei pra caramba Falando da juventude também Que ele fala que É a juventude Que escuta Rap de anime Que os caras falam que rap de anime não é rap Eu escordo isso, eu acho 10 vezes Melhor do que muitos raps por aí Falam que rap de anime é pra crianças É pros jovens, cara Os jovens de hoje é o futuro de amanhã Top, amei demais O que o cara falou Mas é isso aí, galera Ele falou muitas coisas que tem significado Do que a gente está passando De muita coisa que anda acontecendo Mas é muito top Esse rap que eles lançaram A gente curtiu muito Não tem nem o que falar E escuto E escutaria o dia inteiro E me queria olhar pra muita gente Porque é algo que pra gente refletir O que está acontecendo Na nossa vida O que está acontecendo com esse mundo de hoje Nota Nota 10 Mano 10, 10 Porque os caras fizeram Ah, 10 mesmo E o cara ainda faz a referência Que alguém que dama Não dá pra fazer só assim Resumindo Tem que ser aquela Vamos dizer Pra começo A comunidade de 7 minutos Que creio eu Que eu faço parte Porque 7 minutos é muito top Então, mano Ele está criando Tipo, ele está tentando Eles estão tentando Fazer aquela comunidade Pra mudar o mundo Se não mudar Pelo menos fazer um pouco Da diferença Né Um rap que ele solta É a felicidade de vários Você tem que entender Mas é mesmo Então Tem muitos raps aí Que outras pessoas soltam Não Falando de anime Só falam de tristeza Ódio Entendeu Então traz tristeza Traz ódio Traz angústia Os caras não Os caras querem trazer Sua coisa Pra levantar O público dele A família Que ele construiu A comunidade Entendeu Então, mano Pra quem não acha Que rap de anime Não é rap Cara Tem que assistir O nosso react Tem que assistir Não, sim Assistir o nosso react Mas muda esse conceito Porque é rap, cara É rap Rap é foda, gente Você tem que Entrar na vibe E é sensacional Não o chat Só o dos 7 minutos, galera É o dos 7 minutos É Mano, tem muitos outros Tem do Taos Tem do Taqueiro Tem do Enigma Tem do MH Mano, é muitos E muitos outros São raps Claramente que o 7 minutos É o maior canal De rap nerd Do Brasil Entendeu? Mas, cara Mas É top Eu gostei demais E, mano, sensacional Não é droide 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 Mano, não vou tomar muito Também o tempo de vocês Pra quem chegou até aqui É isso aí, gente Não esqueça de deixar o like Inscreva no canal Deixa o comentário O que vocês acharam Do vídeo Do react Do react da música Se vocês curtiu Se você não curtiu Mas deixa o seu sugestão Pra continuar pra gente Pra gente estar melhorando É isso aí Quem chegou até aqui Escreve lá nos comentários Deus lá Hashtag Kimquidão Fechou? Pra quem chegou até aqui E pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau